Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês mais um vídeo de Battlefield. E se você é novo aqui no canal ou caiu de paraquedas nesse vídeo, então já se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade do jogo. Qualquer assunto que sair sobre Battlefield 2018, qualquer notícia irrelevante, eu vou estar trazendo aqui pra vocês o quanto antes. E nesse vídeo vamos fugir um pouco dos rumores e possíveis vazamentos e trazer informações reais de quando saberemos mais sobre o próximo jogo da franquia. E provavelmente você tenha vindo nesse vídeo justamente pra isso, pra saber quando teremos mais informações, como a temática do jogo, onde vai se passar, mapas, armas e etc. Sobre Battlefield 2018. Então segura aí e vem comigo. E vale ressaltar que já foi confirmado aí pela própria EA de que o Battlefield novo desse ano aí chega em outubro. Então essa é uma palavra oficial da empresa. E outra coisa que sabemos é que seu trailer já está em produção, segundo um tweet do próprio Rand Evans, que é o diretor de mídia da DICE. Que basicamente disse aí em seu tweet de que o trailer do jogo está em endamento, então está sendo produzido. E a gente pode ter uma ideia de quando o jogo terá o trailer liberado, além de outras informações que vão ser mostradas a público, olhando pra seus jogos antecessores. Que seguem uma data não muito distante, uma das outras de anúncio aí, liberação de trailer e etc. Por exemplo, o Battlefield 4 foi revelado ao mundo no dia 26 de março de 2013. E o BF1 que saiu em 2016 foi revelado nesse mesmo ano, em 6 de maio, aí no mês 5. Então podemos ver uma certa linearidade quanto à revelação dos dois últimos Battlefields. Inclusive será possível jogar o novo jogo da franquia em junho no evento da EA Play que acontece aí em Los Angeles, do dia 9 a 11 de junho. Então eu acredito que até lá a gente já vai ter o trailer do jogo revelado, além de outras informações ainda mais. Porque vai ser possível jogar em junho sim, então provavelmente a gente vai ter o trailer do jogo um pouquinho antes, lá pra maio eu diria. E claro, como foi no Battlefield 1, o hype vai ser gigante. Até porque é inegável que a DICE faz ótimos trailers. Inclusive BF1 bateu recorde no YouTube como o trailer mais curtido do site. Então sim, podemos afirmar e esperar de que o próximo trailer do Battlefield desse ano vai ser muito bem produzido, assim como vimos em BF1 e BF4. E se você curtiu esse vídeo, então deixa aquele like e não se esqueça de compartilhar pra que mais pessoas saibam de fato quando teremos novidades do jogo, que é um assunto muito comentado ultimamente. E no fim desse vídeo vai ter alguns vídeos, vai ter um vídeo na verdade com os rumores do próximo Battlefield. São diversas informações mesmo. Mas é isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu!